Olá pessoal, vamos fazer aqui uma chamada para o seminário clínico, essa semana e na próxima, dia 23 de junho de 22 e no dia 30 de junho também de 1900, de 2022, nós vamos fazer uma leitura do Construções em Análise, um texto do Freud, está aqui no volume 23 da Standard Edition, um texto de 37, um texto que eu gosto bastante e vou fazer um brevíssimo resumo da leitura que eu vou fazer hoje à noite para aqueles que são membros do seminário clínico, membros do canal, então para vocês que estão ouvindo aí o podcast, aqui no YouTube, aqui no Instagram, fica meu convite para vocês lerem o texto, discutirem com a gente. Esse texto de 37 é um dos textos finais do Freud sobre clínica, tem Construções e Análise Terminável e Interminável, eu queria ler eles dois com vocês no seminário clínico, tanto Construções quanto Análise Terminável e Interminável, são textos fundamentais para entender o pensamento clínico do Freud. No final da obra dele, a gente observar o que se manteve, o que mudou ao longo desse tempo todo, eu acho que há grandes linhas de continuidade, sem dúvida nenhuma, eu acho que a ideia aqui, por exemplo, que ele vai retomar uma das frases principais dele, sabe assim, essa frase das histéricas sofrem de suas reminiscências, por exemplo, essa frase volta ao final do texto aqui de Construções e Análise. Então, um texto que retoma efetivamente elementos clínicos do Freud presentes na obra dele desde o início e eu acho que vale a pena pensar nessas linhas de força. O texto Construções e Análise é dividido em três partes. Na primeira, ele vai falar bastante da resistência, que começa por uma piadinha, uma piada séria do Freud, Heads are win, tails you lose. Cara, eu ganho, coroa, você perde. E com essa piadinha, o Freud está falando da crítica que geralmente se endereça ao analista, que aquilo que o analista interpreta, ele sempre vai estar certo, não há, por assim dizer, um tipo de retificação ou de erro na interpretação do analista. Então, o analista não pode ser falseado ou falsificado. As hipóteses que o analista faz, a interpretação, a própria construção vai ser efetivamente colocada em xeque e assim que ela é colocada em xeque, o que acontece? O analista pode recorrer ao seu expediente e dizer não, você não aceita a minha interpretação porque você está resistindo. Então, o analista sempre pode estar certo. Se o paciente diz não, é porque ele está resistindo. Se ele diz sim, também ele pode estar resistindo com esse sim ou simplesmente confirma aquilo que o analista está dizendo. Então, a primeira parte do texto é examinar isso. E aqui eu acho que tem toda uma questão da cientificidade, da psicanálise, que eu acho que está sendo explorada, que está sendo colocada aqui, que eu acho que vale a pena a gente debater. Eu acho que seria uma discussão bastante relevante para a gente pensar nessa falsificação, por assim dizer, o falseamento possível das interpretações do analista e junto com o debate daquilo que a gente tem discutido com relação à psicologia das evidências, por assim dizer. Como se as teses psicanalíticas não pudessem ser falsificadas no sentido poperiano, que o Popper vai discutir tanto. Então, eu acho que é uma discussão que eu faria a princípio. O Freud, nessa primeira parte do texto, vai terminar dizendo de uma metáfora da arqueologia, uma metáfora que aparece ao longo da obra dele também em vários momentos, nessa comparação do analista, do trabalho analítico com o trabalho do arqueólogo. É uma metáfora que está, mais uma vez, tentando apontar para uma verdade histórica que o Freud vai defender no texto até o final. O Freud não vai participar do jogo no sentido de dizer que as nossas narrativas sobre a nossa vida são ficções, são puras ficções. É claro que ele está nesse debate, obviamente, muito próximo disso. Escritores criativos de Devaney, por exemplo, ele está muito próximo dessa ideia. Nossas narrativas sobre nós mesmos são narrativas ficcionais em grande medida. A gente nunca vai conseguir distinguir efetivamente o que é ficcional e o que é histórico, efetivamente. É claro que o Freud está a um passo disso em muitos textos, em muitos momentos. Desde o início da obra dele, o texto brilhante das memórias encobridoras aponta para isso. Mas, no mesmo Freud, a gente vai encontrar uma força impressionante da defesa de uma verdade histórica do sujeito. O sujeito é tomado pelas suas reminiscências, ele sofre pelas suas reminiscências. O que isso significa? Que os traços de memória, as experiências efetivas pelas quais o sujeito passou, é isso que faz o sujeito sofrer. E ele precisa se lembrar disso. Vou deixar salvo aqui no Instagram e também lá no YouTube. Para quem está aqui no podcast, para quem está no Instagram, no canal, vou deixar salvo. Então, acho que isso é bastante importante, lembrar desse tensionamento em Freud. Como sempre, a partir do método laplanchiano, é a leitura que eu faço do Freud sempre, a partir do método de Laplante, lembrar desse tensionamento, para a gente, vai ser muito importante. De um lado, um Freud ficcionalizante, que entende que a nossa vida é sempre uma construção ficcional, que a gente nunca vai ter acesso efetivamente a essas experiências fundadoras, as experiências que fundaram a nossa subjetividade, até porque o eu não está lá desde o início. E o outro Freud, do outro lado, e principalmente que vai aparecer aqui com muita força em construções e análise, que está dizendo que temos, sim, efetivamente um acesso histórico às nossas experiências, às ideias que nós tivemos, aos desejos, enfim, aquilo que nos constituiu. Isso é histórico, a gente lembra disso, a gente tem que lembrar disso. E, se a gente não lembra disso, a gente vai caminhar no mesmo sentido da arqueologia e vai construir isso. Então, a construção e análise é uma tarefa do analista, que vai auxiliar o analisando a entrar em acesso, acessar, entrar em contato a essas memórias, a essas vivências que ele efetivamente não vai conseguir lembrar. Um detalhe interessante que o Freud vai colocar, um detalhe clínico interessante é que quando essa construção é endereçada para o paciente, vão vir outras associações que vão comprovar um pouco essa veracidade da construção e vão também vir lembranças ultra claras, como ele chama, de detalhes. A cor do sofá, a roupa que alguém usava, detalhes da cena, que, para o Freud, são comprovações do recalcamento dessas cenas que são recalcadas e que indicam um deslocamento da libido para essas cenas colaterais. A cor do vestido, o formato do quarto, enfim, coisas que são detalhes de uma cena, evidentemente, uma cena sexual, uma cena libidinal, uma cena emocional, que foi recalcada e que está sendo construída pelo analista. Esses são os sinais de que essa construção aconteceu, de fato, de que a construção atingiu um fator histórico. Daí a comparação do Freud com a arqueologia. O arqueólogo também não tem a cena toda completa, mas, a partir dos fragmentos que ele encontra nas suas escavações, ele constrói um modelo do que houve ali, do que existia ali, e, a partir dessa construção, ele comprova, efetivamente, o que existia ali. Então, não precisa reconstruir tudo, ele não precisa encontrar tudo. Assim como o analista não vai encontrar tudo na história que um sujeito traz à análise, ele vai reconstruir isso a partir dos fragmentos que os analisandos trazem. Então, essa é a primeira parte, a metáfora do arqueólogo e a resposta, num certo sentido, à piada crítica, cara, eu ganho, coroa, você perde, que o Freud vai tentar resolver nessa primeira parte do texto. Na segunda parte do texto, ele vai falar justamente desses elementos que vão confirmar a construção do analista, como que a interpretação, de alguma maneira, vai sempre ser confirmada de forma indireta, em algumas, por exemplo, com a associação livre, que vai ser produzida pelo analisando, ou, com uma confirmação mais direta dessas lembranças que o sujeito vai trazer de volta. O Freud vai usar uma metáfora bonita aqui, nossa isca de falsidade fisgou uma carpa de verdade. É como se ele joga uma interpretação que pode ser falsa, que pode estar errada, o Freud admite isso nesse texto, a interpretação pode ser equivocada, mas que vai trazer, efetivamente, associações livres, e eu acho que esse é o fator clínico que interessa para o Freud, fundamentalmente. Interpretações que produzem associação livre. Essas são as melhores interpretações. Então, interpretações que fazem com que o sujeito continue o processo, que ele queira ainda dizer sobre si, investigar o seu desejo. Esse é o tipo de interpretação que interessa produzir na análise. Há confirmações indiretas também dessa construção. A principal delas é a reação terapêutica negativa, o que pode ser um sinal, de maneira geral, é um sinal, de uma interpretação mal feita, quando você faz uma interpretação ou sugere uma construção, e o paciente piora. Ele fica pior, ele tem um agravamento dos sintomas, ele fica mal a partir da interpretação, a partir de uma vivência com o analista. Então, acho que é também elementos aqui importantes para a gente discutir, hoje e também na próxima quinta-feira, lá no seminário clínico, esses dois tipos de confirmação. Então, na segunda parte do texto, o Freud está falando das confirmações da construção, diretas, indiretas, positivas, negativas, que podem haver a partir da construção, a partir da interpretação do analista. Na terceira e última parte do texto, o Freud compara essas construções com os delírios. É superinteressante o texto terminar desse jeito, porque o Freud vai fazer, nessa terceira parte, uma defesa da verdade, ou do núcleo de verdade, que existe no delírio, que existe na construção, que existe no sonho, que existe no delírio. O Freud está insistindo numa tese, e aí uma tese que existe desde o início da obra dele, uma tese de que todas essas construções, o sonho, o delírio, a própria construção analítica, a lembrança encobridora, ela guarda um núcleo de verdade de um acontecimento que o paciente viveu efetivamente. Então, por mais confuso que seja, por mais delirante que seja, tem um núcleo de verdade ali. E é essa a ideia que o Freud vai defender nessa terceira parte. Há um método na loucura, diz o Freud, também um fragmento de verdade histórica, sendo plausível supor que a crença compulsiva que se liga aos delírios, derive sua força exatamente de fontes infantis desse tipo. Então, o Freud vai insistir muito nessa ideia que o núcleo de verdade se mantém apesar da confusão do delírio, apesar da confusão do sonho, do sintoma. Então, encontrar esse núcleo é o que o Freud persegue. Um detalhe muito importante que eu vou comentar nessa semana ou na próxima, nessas aulas que eu vou dedicar a construções e análises, é uma passagem do Freud que a gente vai encontrar ressonâncias no texto do Winnicott, O Medo do Colapso, The Fear of Breakdown. Olha só a passagem dele aqui nessa terceira parte do texto. Com bastante frequência, quando um neurótico é levado por um estado de ansiedade a esperar a ocorrência de algum acontecimento terrível, ele de fato está simplesmente sobre a influência de uma lembrança reprimida de que algo que era naquela ocasião terrificante realmente aconteceu. de que algo que realmente aconteceu, então, ele esquece disso, ele recalca, ele está tentando tornar consciente essa lembrança de algo terrível que aconteceu. E como que ele vai tentar se lembrar disso? Tendo medo de que algo terrível irá acontecer. O vídeo aqui do Instagram saiu, deixa eu tentar recomeçar aqui, pessoal. Detalhes do ao vivo. Perdão. Vamos ver se volta aqui agora ao vivo. Então, só para retomar aqui essa passagem, o Winnicott vai ter um texto muito, muito interessante que se chama The Fear Breakdown, o medo do colapso. E esse medo do colapso, ele tem essa mesma interpretação do Freud, eu acho que o Winnicott está lendo muito atentamente o Freud aqui, e está apontando para isso. O medo que vai acontecer alguma coisa terrível, que o colapso virá, que o colapso virá, que algo terrível vai vir, é, na verdade, a retomada de uma experiência que o sujeito não pode se lembrar, pela qual ele efetivamente já passou, mas que vem agora na fantasia de que o colapso vai acontecer. Então, a ideia do colapso aqui, que está presente aqui no Freud, também é retomar esse fragmento de memória, esse traço de memória que está recalcada e que volta, por exemplo, na fantasia neurótica de algo terrível que vai acontecer, a angústia de que algo vai acontecer. E o Freud termina o texto dizendo do delírio, insistindo, há algo de nuclear na história, de histórico, no núcleo mesmo, do delírio. Então, ele finaliza o texto apontando para essa ideia de que mesmo no delírio, o mais confuso de todos, o que acontece é uma verdade histórica que tenta se dizer, que tenta se mostrar e, por isso, o trabalho do analista seria a reconstrução, a construção dessa verdade histórica que tentou se mostrar e que foi, evidentemente, colapsada pelo delírio, pelo sonho, enfim, pela confusão que o analista tenta resolver ao longo da análise. Então, essa é a tese. Queria convidá-los e convidá-las para participar do seminário clínico que eu organizo aqui no canal do YouTube. Para acessar esse seminário, vocês podem ir no meu site, fabiobelo.com.br e procurar o post seminário clínico e daí tem o cronograma com todos os vídeos ainda disponíveis e ainda e sempre disponíveis dos vídeos que eu já fiz, o cronograma do que virá também. O seminário acontece pelo YouTube, a inscrição é direta pelo YouTube. Vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos para a gente discutir. A lógica é basicamente essa, fazer uma discussão pública, uma conversa sobre esses textos do Freud, por enquanto, e depois que a gente passar do Freud, eu já elenquei ali alguns textos que a gente vai ler, textos sobre clínica, para a gente ler junto, discutir junto, pensar na clínica a partir da psicanálise que é o que efetivamente me interessa. Então, agradeço. Realmente aqui o Instagram caiu a transmissão, fico aqui só com vocês do canal. quem está perguntando, a Maria Cristina não tem nenhum vídeo sobre o infamiliar ainda, o estranho infamiliar. Obrigado, Camila. Obrigado, Elenir. A pipoca está aqui, nossa espectadora no sonho, deve estar ali sonhando com a psicanálise. Então, obrigado pela participação. O texto me interessa, tá, Maria Cristina? o texto sobre o estranho infamiliar. É um dos textos, aliás, que dialoga muito com a literatura. Um dos textos sobre essa tensão que eu falei, do Freud mais ficcional e do Freud mais histórico, ou historicista, esse estranho infamiliar é um texto bem tensionado mesmo, muito tenso entre esses dois freuds. É bem bacana mesmo. obrigado, que bom que vocês gostam, espero que vocês estejam no seminário também, divulguem para possíveis interessadas, possíveis interessados nessa transmissão de estudar os textos do Freud, ler o Freud passo a passo, para mim é interessante estar com esse público que está lendo o Freud, está retomando o texto, está querendo discutir a partir da clínica também, então agradeço pela presença de vocês, espero você hoje à noite lá, Dani, obrigado, e a gente se vê então mais tarde, tá bom? Divulguem e compartilhem. Um abraço para vocês.